Fim Não, isso é só o começo O primeiro rap do mundo gerado numa rede neural artificial Um marco vindo de um lugar onde ninguém esperava Do Brasil, da periferia, de sabotagem É a colaboração da inteligência artificial com a inteligência natural, humana, dos MCs Neural, a nova música criada do RZO em parceria com Sabotagem Uh, uh, uh Uh, uh Uh Amém.